E é, houve essa reunião do presidente da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos, com integrantes do Ministério da Fazenda, Megali, para tentar limitar temporariamente ou suspender temporariamente as apostas por PIX. Porque essas apostas, aliás, essas transferências por PIX não têm taxa, né? A gente faz gratuitamente. Você imagina para o banco enxergar esse volume de movimentação de apostadores para as bets que estão ganhando milhões e o banco não receber nada. Nem um centavinho. Não dá ideia. É, mas é o que eles estão fazendo já. Você acha que os caras dormem no ponto? É claro que eles não precisam de ideia, né? Não precisam de ideia. Eles têm gente que ganha muito bem para ter esse tipo de ideia. E por que ganham tão bem? Porque eles cobram demais. Mais de 90% dos pagamentos dessas bets se dão por meio de PIX. É, mas seria um esculacho, né? Mais de 90%. Seria um esculacho para a população. É, mas não é, cara. Porque, vamos lá, eu vou colocar lucro 2023 e aí vou colocar um banco qualquer aqui, tá? Vou escolher um banco qualquer dos grandões que tem aqui no Brasil. Lucro 2023, banco tal. Olha, recuou. Recuou no ano passado. Sabe quanto foi, pobrezinhos? 16 bilhões de reais. Mesmo caindo 20% em relação a 2022. Então, tudo que esses caras não precisam, né? Com todo respeito aqui aos bancos, é de mais benefícios. É de mais grana, né? Eles já estão muito bem obrigados. É, mas o que eles vão alegar é que, ah, o PIX foi criado para ajudar a população, tirar taxas das pessoas. Olha só, né? As bets não têm que se beneficiar disso. Essas empresas não devem se beneficiar disso. Vão cobrar das bets? Aí tudo bem. Então, tem cobradas, é. Agora, se, geralmente, o PIX é cobrado de quem faz o PIX. É. Não de quem recebe. Então, é bom a gente ficar... Então, o PIX não é cobrado de ninguém, né? Não, não, é sim, mas transferências, né? As transferências, é. Você faz um TED, por exemplo, é você que paga. Você que fez a transferência. Então, é bom a gente ficar de olho bem aberto, tá? É. Porque esse país tem histórico de criar medidas para beneficiar quem já está muito bem na fita. Uhum. Bem, e está chegando...